Olá, olá! Estamos de volta e muito felizes, gente! Sabe por quê? Agora estamos diariamente juntinho com você, na sua companhia, com mais um Cozinhando com você, diretamente aqui do Espaço Gourmet do Ribeirão Shopping. E hoje, gente, nós vamos passar muito bem aqui. Sabe por quê? Temos uma deliciosa receita. Dá uma olhada na chiqueza do nosso menu do dia. Papadella siciliana e xarel em crosta de gergelim. Quem será o chefe? Chiquérrim, que vai fazer essa delícia pra gente, vem conhecer comigo. Tô recebendo aqui na nossa cozinha, com muito prazer e muita honra, o nosso chefe tão querido aqui de Ribeirão Preto, Douglas Guimarães. Douglas é chefe, eu já comi, eu já saboreei as delícias que o Douglas faz. Ele é um especialista, gente, sabe em quê? Em italiana, em massas. Especialista na culinária italiana. Então, hoje é literalmente mão na massa e a gente vai mostrar tudo pra vocês, ó. Vem com a gente. Vamos começar com os ingredientes, pode ser? Os ingredientes nós vamos usar gergelim misturado, gergelim branco e preto, tá? A quantidade que for necessária é só pra você passar o filé do xarel pra que ele fique empanadinho, tá? A clara de ovo também, não vamos usar gema, só a clara, tá? Que a gente vai temperar. Parmesão fresco, ralado, manjericão, o limão siciliano nós vamos usar a raspa, a raspa da casca e o suco, o xarel e a massa. Gente, pra quem não sabe, o xarel é um peixe que lembra um pouco o atum. É, na coloração da carne dele, ele é uma carne mais vermelha, né? Extremamente saboroso, um peixe que tem até um preço mais acessível. Nós vamos colocar um pouco de sal rosa, tá? Dos dois lados do peixe. Um pouquinho de pimenta do reino preta moída. Isso tudo a seu gosto, viu gente? A seu gosto, é. Quem não gosta de pimenta do reino, não precisa pôr, né? Às vezes tem gente, tem pessoas que tem alergia a pimenta do reino. Eu gosto, eu gosto de pimenta, acho que dá um... Hum, então pra passar o peixe na clara também tempera. Sim, tempera. Pimenta gosto, sal rosa. Sal rosa também. Nós pegamos um lugarzinho aqui, ó. E vamos bater um pouquinho. Só pra misturar essa, né? Quebrar a textura da gema, dar ela um pouco mais de... A gente vai passar o peixe na clara. Tá? Tirar um pouquinho de excesso. Colocar ele aqui no nosso gergelim. A gente vai virar ele aqui, ó. Passar bem o gergelim por cima. Hum. Tá? A gente vai pegar aqui o plástico filme. Coloca ele aqui. E a gente faz assim. Dobre em cima dele. Tá? E nós vamos dar umas duas enroladas. A gente fez isso daqui, a gente faz assim. Como se fosse fazer uma balinha, você dobra uma ponta, tá? A gente aperta, tira um pouco o ar, dobra outra ponta, ó. E a gente vai fazendo assim. Enquanto tá aquecendo aqui, eu vou dar um rápido recado de um lugar que eu tenho certeza que você conhece. Qual que é? Olianque Ribeirão, conhece? Opa, claro. Olha aí, gente. Olha aí, ó que casa boa, mas olha de tudo que tem, não falta nada na Olianque, mulher. Olha aí. Cada doce típico agora pras festas juninas, Tico. Olha aí, doce pipoca, minduinho, olha tem de tudo, olha aqui perto de moleque, doce de abóbora. Nossa Senhora, da Aparecida do Norte. O trem tá bom aqui, hein. Da canela seca, de tudo que tem, não falta nada aqui na Olianque Ribeirão, a maior loja de artigo de festa do Brasil. E além dos doces típicos de festa junina, hum, tô com a boca cheia, mas vou falar. Vou falar. Tem ainda, ó, vestiário. Tem roupa, chapéu, tem um tanto de coisa pra você fazer, o seu arraiar maravilhoso. Do Carnaval Réveillon, Olianque Ribeirão. É a loja mais doce da cidade. Você faz doce também, você é bom no doce, você é especialista na culinária italiana, mas e o doce? Eu faço alguma coisa, não é a minha especialidade, mas eu sei fazer. Agora a gente vai fazer a crosta de gergerim, tá? No nosso charé. Nós vamos pegar aquele charé que a gente já tinha empanado, passado no gergerim. Uma selada nele. Tá? Vai dourar. Prontinho. Nossa, ficou bem crocante. Bem crocante, hein. Agora nós vamos colocar aqui. Vamos deixar a nossa crosta, o nosso peixe, dar uma descansadinha enquanto nós vamos fazer a massa. Vamos colocar a nossa massa. Papai dele. Lembrando que o papai dele, gente, é uma massa muito fininha e é, tipo, segundos, no máximo um minutinho. Já tá pronto. Então esse molho que nós vamos fazer é um molho que não vai ao fogo, como eu falei, né? Então nós vamos só adicionar os ingredientes aqui. Não tá ligado, viu, gente? O fogão tá desligado. Aqui, ó. Vamos vir com... Manjericão. Tá, tudo a gosto. Parmesão ralado, fresco. Também a quantidade que... Isso é a quantidade que você quiser. Ele colocou aí um punhado. Isso. A raspa da casca do limão siciliano. Um ponto também. O suco do limão. Nós vamos colocar aqui, ó. De meio limão, tá? Também aí vamos colocar mais ou menos umas quatro colheres de sopa, mas tudo é muito a gosto. Eu gosto do azeite. Eu gosto bastante. A gente pode caprichar no azeite. O sal. Salzinho da sua preferência, gente. Se puder ser o rosa, seria maravilhoso. E pimenta negra moída. Agora vamos lá? A gente tira a nossa massa. Opa, o que eu mais quero é que você vá lá e termine esse prato pra que eu prove e diga pra vocês aí de casa. Pode fazer que é bom. Ó, não precisa escorrer muito a massa, tá? Nós vamos utilizar um pouco do caldo do macarrão, do cozimento do macarrão, pra ajudar a aquecer. É, eu vi que você foi direto aqui, diretão. Aqui já foi. Vamos ver? Então nós vamos pegar o nosso peixe aqui agora e nós vamos cortar ele. Nossa, olha o crocância. Você ouviu? Ouvi. Você é que o pessoal de casa tá ouvindo? Crocante, gente. Olha aqui. Sobrou aqui esse caldinho, tá vendo? Aqui a gente não perde nada, viu Douglas? Isso. Viu Douglas? Nós vamos colocar por cima do peixe aqui, ó. Isso aqui é pra dar mais sabor ainda pro peixe. Ah, agora a parte que eu mais gosto. Desculpa. Hum. É tipo qualquer coisa assim, tipo, fabuloso, entendeu? Bom? Eu queria soltar um palavrão, mas vou me conter. Acho que agora não é hora. Puxa vida! Que delícia! Hum. Gente, foi um prazer te receber. Mais uma vez. Mais prazer ainda poder degustar as delícias que você faz. Parabéns pelo seu talento. Obrigado. E você aí de casa, não sai daí não, ó. Não disse que tem dica boa? E aí, tchau. Beijo. Semana que vem tem mais, viu? Mais comida e mais gente bacana, hein? Obrigado.